Música Empresário russo-governo cria banco de desenvolvimento nacional Rony Azurus por Santo Kik Durante o empresário Timorã se preocupa com o juros e o banco não é dificulta o crédito e o negócio com o investimento roma Também o empresário Timorã se tornou no governo Cria banco de desenvolvimento nacional Gunh Júrus Kik Não é belo crédito que nós temos a iniciativa que o negócio com o investimento roma que desenvolve o setor econômico e rei laram Para nós precisamos de banco O governo está o nosso banco para nós O contrário que nós estamos fazendo aqui A gente está fazendo aqui O juros pode, 10% Não é assim que nós vamos lá Não é assim que nós moramos no mercado Conoce o investimento não é tempo Então são 7% Nós vamos lá mas o investimento é o crédito, meu colega é o crédito, e o investimento é o crédito, e o investimento é o crédito. No mercado, o banco de desenvolvimento belgarante circulação orçamento se desenvolve de it ixarilarã. No trabalho do governo em apoio e já não temos o Banco de Desenvolvimento Nacional de Jardim Lala, está o Ossan, o Fofunan Kik, e está garantindo que o sector privado e o Timor-Leste não vai ter produção. Não sei, Maurício. Também devem ter a mão, 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 devem ter tomate com o Fofunan e de 3%, não multiplica a economia como você quiser. Não multiplica. Porque o Ossan será o estrangeiro, não a gente tem a mão, vai, está tranquilo, o Banco de Desenvolvimento Nacional, o Fofunan Kik, o município de outros. Então, o Ossan será, qualquer rua, quem não tem a mão, não tem a mão, devem ter a mão, tem a mão. Tem a mão, tem a mão. Bale, oitérreste, oitérreste, oitérreste. E aí, oitérreste, oitérreste. E aí, oitérreste, 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 oitérreste para indonesia. Antes, já semanakotu, Primeiro Ministro Kairalzana Nangguzman Prometeran Atu Criabanko, lhe dizem o volume internacional e a tempo basic. Luziano Maral, aderituzimenes, LZMN.